A Anvisa vai decidir hoje se mantém a proibição da venda do cigarro eletrônico aqui no Brasil. Desde 2009, uma resolução da agência proíbe a fabricação, a comercialização, importação e propaganda do cigarro eletrônico, popularmente conhecido aí como vape. E por quê? O porquê, gente, da proibição? Porque hoje os estudos, meu amigo, minha amiga, já conseguem comprovar o risco desse tipo de cigarro. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, as substâncias liberadas são tóxicas e irritantes e podem provocar dermatite e enfisema pulmonar, além de câncer e problemas também cardiovasculares. E aí, entre agosto de 2019 e fevereiro de 2020, foi registrado um surto de doença pulmonar em usuários de cigarros eletrônicos. Apenas nos Estados Unidos foram notificados quase 3 mil casos e 68 mortes confirmadas. Aí você aí de casa pensa assim, ah, eu não fumo. Ah, essa decisão não me atinge. Atinge sim. Sabe por quê? Porque um em cada cinco jovens, segundo uma pesquisa da Universidade do Rio Grande do Sul, um em cada cinco já fumou cigarro eletrônico. Já parou para pensar? Que pode ser seu filho, pode ser seu filho amanhã, pode ser seu neto, seu sobrinho. Vamos bater um papo sobre isso? Conto com a sua participação. Já está aí na sua tela o nosso WhatsApp, aqui no nosso estúdio. Eu recebo a doutora Jéssica Polesi. Obrigada, doutora, pela sua participação. Para vocês. Boa tarde. E também a psicóloga Daniela Sampaio. A gente estava com saudade, Dani, mamãe da Madu. Com saudade. Seja bem-vinda de volta, viu? Obrigada. Doutora Jéssica Polesi, explica para a gente. Se fosse para fazer um comparativo, a pessoa que vai na ilusão de que, ah, eu vou fumar um cigarro eletrônico, porque é menos prejudicial à saúde em comparação ao cigarro tradicional. Só para fazer um comparativo. Sim. Como é que é essa conta? Então, o cigarro eletrônico, pelo tipo de nicotina que é disponibilizado, né, ele tem um potencial de causar dependência muito maior. O correspondente de nicotina do cigarro eletrônico é muito, muito alto. Então, assim, vamos dizer que o indivíduo fuma 1 ml do cigarro do vapor, né, do pendrive, 1 ml. Isso aí corresponde a mais ou menos 2,5 maços de cigarro. Para. Então, 1 ml naquele cigarro eletrônico corresponde a 2 maços de cigarro, 2,5 maços de cigarro. Sim. Então, o correspondente de nicotina é muito maior. Então, isso aí faz com que a pessoa que, teoricamente, vai fumar pouco, vai fumar o vapor, ah, vou fumar só, ele se torne um dependente químico, porque o problema do cigarro é a dependência química. Você não para de fumar porque você é dependente químico, como de qualquer outra droga. E o cigarro eletrônico tem essa capacidade de fazer com que o indivíduo fique dependente químico muito rápido, né? Então, assim, hoje a gente tem inúmeros problemas do cigarro eletrônico. Não temos mais, porque tem pouco tempo de trabalho, mas em termos de dependência química, de problemas cardiovasculares relacionados à nicotina, isso aí já são reais, já são bem definidos. E, assim, o que a gente tem aqui, assim, é uma bomba relógio a explodir. Por quê? Tem metais pesados, que são cancerígenos, tem o propileno glicol, que é cancerígeno, tem outras substâncias que eles colocam como aromatizantes, que são substâncias oleosas, e mais aquela queima da bateria que pode provocar irritações, enfim. Boa coisa não é e não vai dar, sem contar a alta dependência química. Hoje a gente tem dificuldade de repor a nicotina, porque, às vezes, para tirar o paciente do uso do cigarro, ou você usa adesivo de reposição de nicotina, a gente tem dificuldade, tamanha a quantidade de nicotina que tem no cigarro eletrônico. Inclusive, mais uma vez, eu chamo a sua participação aqui para a gente, manda para a gente a sugestão. No número 99942-2478, está aqui embaixo na tela o WhatsApp do Fale Espírito Santo. Você é a favor ou contra? Manda para a gente a sua opinião. Já teve essa experiência? O que aconteceu com você? Dani, vamos lá. Mesmo sabendo, mesmo tendo consciência de todo esse estrago, das consequências que isso pode trazer à saúde, o que a gente vê é que os jovens estão entrando nessa modinha, assim como lá atrás, nos anos 80, nos anos 90, era o máximo fumar o cigarro. E aí, depois, veio a conta. E os jovens estão entrando nessa, achando também que a modinha está valendo a pena. Exatamente. Eu faria exatamente essa comparação com antigamente. É importante, Beto, nos meus pacientes adolescentes, os que já utilizaram, eu consigo perceber o seguinte, o foco, eu não quero saber, o adolescente, nada disso, infelizmente. Eu percebo que o foco deles é assim, eu preciso ser aceito no grupo. É o foco do adolescente. Meus amigos vão utilizar, eles vão sair para fazer isso e eu não vou? E eu vou ser o careta? Então, eu vejo que a importância dos pais, do responsável, do adulto, da escola, eu acho que isso deveria ser mais debatido na escola, sabe, Beto? Porque a gente fica um, a gente cria uma coisa que não pode falar sobre determinado assunto e eu acho que é pior. Porque aí, entre eles, fica de uma forma como se você fosse o legal quando você usa, né? E aí, quando você traz informações como essa que a doutora acabou de trazer, você mostra a realidade dos fatos. E eles, entre eles, não vão falar sobre isso. Eles vão falar sobre o gostinho, sobre o cheiro, sobre ser aceito, né, numa rodinha. Poxa, meus amigos todos vão e eu não vou? E é interessante que meu paciente falou exatamente isso. Ele tem 15 anos. 15 anos? E ele falou isso. Ele falou assim, Daniela, como que eu vou falar para meus amigos que eu não vou usar? O que eles vão falar para mim? Percebe que a preocupação dele não é minha saúde, não é meu futuro, não é nada disso. É o que eu vou falar para meus amigos. E às vezes os pais nem sabem. Elas não sabem. A maioria das vezes não sabem. E aí, a gente volta no que a gente costuma falar aqui, que é a importância de conversar, de estar junto, de demonstrar para o seu filho que você quer ajudar e não só brigar, enfim, né? Porque ele vai fazer escondido muitas vezes. Justamente por esse motivo, para ser aceito, porque os colegas fazem. Então, eu vejo que a importância dos pais, do responsável, da escola, né? Sei lá, fazer grupo, sabe? Eu acho tão interessante, particularmente falando dos grupos de conversa, onde cada um pode falar sua experiência sem ser julgado. E aí, vai vir uma pessoa com conhecimento, de fato, e mostrar o que é aquilo ali. Mas eu vejo que, infelizmente, a preocupação deles não é a saúde. E, na verdade, doutora Jéssica, a nossa luta é contra a indústria do tabagismo, né? Assim, era para ser proibido tudo. Por quê? Tudo faz mal. Se a gente parar para pensar, e ainda mais, mais ainda, no caso aí, o vapor. É uma ilusão a pessoa achar que está fazendo uma troca a fim de reduzir os riscos. Até que ponto essas consequências podem chegar? É, essa troca, ela já está bem fundamentada que ela não existe, né? Então, você achar que vai parar de fumar cigarro usando o vapor, ela não existe, já se provou totalmente ineficaz, e você torna, sim, as pessoas dependentes de vapor. Afinal, você vai trocar a quantidade de nicotina fumada muito maior no vapor. Você vai dar muito mais satisfação para o indivíduo com o vapor do que com o cigarro. Afinal, é a nicotina que dá aquela calmaria do cigarro, aquela sensação boa que os pacientes buscam. Porque quando você fuma ou vapor ou qualquer coisa, você quer essa sensação da nicotina, né? Agora, a preocupação vai um pouco além, vai com os jovens. Eles não estão nem aí se aquilo vai provocar câncer, se eles vão morrer ou se eles vão ter enfisema. É realmente uma modinha, aí vem o grande perigo, né? Porque a legalização vai tornar essa coisa mais acessível, mais vibrante aos olhos, vai poder ser feita propaganda, vai ter um outro desenrolar, né? Então, assim, o que a gente tem é que fazer campanhas educativas mesmo, falar isso de maneira maciça, em casa, onde puder, porque foi só assim que a gente conseguiu melhorar em relação ao cigarro mesmo, né? Então, acredito que só é isso que vai fazer com que os jovens não iniciem o hábito de fumar cigarro eletrônico, porque vai dar no mesmo no final. O cigarro eletrônico vai fazer mal, esses trabalhos de câncer já vêm chegando, câncer de boca, maior tendência câncer de pulmão, piora do que já existe. Então, assim, é caso de tempo. Então, é focar em campanhas educativas mesmo, como foi feito com o cigarro, a gente atingiu números muito legais em relação ao cigarro, nós tínhamos uma história muito bonita de combate ao tabagismo, com algumas leis, mas acredito que muito mais com a educação, porque lei sem educar não chega muito ao lugar, né? A gente conseguiu dar um tempo em relação ao cigarro eletrônico para a gente poder fazer campanhas educativas. Eu acho isso muito legal, o que a gente conseguiu fazer aqui no Brasil. Enquanto os Estados Unidos já estão tendo muitas consequências do cigarro eletrônico, aqui a gente ainda não vê muito. E a gente ganhou esses anos aí para poder falar que isso faz mal, faz mal, faz mal. Então, talvez a gente tenha uma situação um pouco mais confortável se a gente seguir nessa linha educativa. É interessante, assim, que às vezes a gente pensa, ah, não, isso não está tanto assim, não. Você já sentou numa roda de adolescentes, de jovens? Já foi numa festinha? Ou então já passou perto, assim, às vezes, à noite, uma rua um pouco mais movimentada ali no final de semana, numa sexta-feira, aquela rua do seu bairro que é movimentada? Presta atenção no quanto que isso está presente, principalmente nas mãos e na boca dos jovens, dos adolescentes. A gente precisa prestar atenção. E olha só, tem um comentário aqui da Janaína, ela diz, boa tarde, eu peguei meu filho com esse cigarro eletrônico, joguei fora e mostrei para ele o que acontece. Algumas pessoas acham lindo, né, jogar essa fumaça, daqui a pouco em Danilo, você vai contar para a gente como que os pais devem conversar de maneira efetiva, que vai realmente surtir efeito na mente dos nossos filhos. Vamos conversar agora com o Exoge Lopes, né, o Exoge. Ele já fez o uso, algumas vezes, em algumas festas, e vai contar para a gente. Hoje, Exoge, você usa ainda o cigarro eletrônico? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Bom, eu vou falar do Espírito Santo. Eu comecei a usar o cigarro eletrônico assim quando ele começou a aparecer nos primeiros modelos, tanto é que eu até pedi de presente de aniversário uma vez e ganhei. E eu pedi esse cigarro justamente há três ou quatro anos atrás com essa promessa de que era um cigarro inofensivo, que não tinha nicotina. Eu realmente usava mais em festas, em boates que eu fosse, ou algum local mais social. Não era uma coisa que eu usava durante o meu dia a dia, justamente porque eu achava bonito. Eu pegava aquela fumaça toda, soltava, parecia uma chaminé de navio e achava bonito. Só que rapidamente eu comecei a me atentar que a maioria dos cigarros eletrônicos, eles não têm uma fiscalização, não são produtos que têm uma fiscalização e até mesmo as essências, né? A gente não sabe exatamente o que é procedente. Então, eu comecei a me atentar e eu mesmo parei de usar. Logo depois vieram alguns casos de pessoas que o cigarro explodiu na boca da pessoa e causou algum tipo de queimadura. Daqui a pouquinho você conta pra gente, Wesley, a respeito da influência, se aconteceu isso, a influência dos amigos, todo mundo ali naquele ambiente, todo mundo na balada, deixa eu provar pra ver se é massa. Daqui a pouquinho você traz pra gente esse relato. Agora, só um detalhe muito importante. Doutora, como a gente tá aqui frisando o tempo todo, né? Esse cigarro chegou ao mercado prometendo o quê? É menos prejudicial que o cigarro tradicional. Vamos reforçar, doutora. Ele tem nicotina, sim, e tem muita, né? Tem mais nicotina. Nicotina, na verdade, a disposição, o tipo de nicotina, que é o sal da nicotina, ele é mais disponibilizado do que o do cigarro. Então, em termos de nicotina, ele consegue ser muito, muito pior. O que não tem no cigarro eletrônico, o que tem no cigarro, é a queima, né? Então, aquela liberação de monóxido de carbono, a queima da palha ou do papel, aquilo ali do fumo mesmo, aquela queima que o paciente inala, que é o que provoca a fumaça, aquilo o cigarro eletrônico não tem. Mas ele tem outra coisa, ele tem uma bateria que aquece a água, né? Porque aquele vapor é de água, mas ele tem substâncias oleosas ali naquele, junto daquela nicotina. Dependendo do que for, tem outras substâncias. Quando você colocava o fluido, eles colocam... A gente tem relatos de muitas coisas ali, fentanil, maconha ali naquela mistura. Mas, assim, a gente tem ali conteúdos oleosos, que são cancerígenos. A gente tem metais pesados, que são cancerígenos. E muitas substâncias que a gente sequer conhece. Então, a gente está trocando o cigarro por uma outra coisa que a gente já sabe que não vai fazer bem e outras que a gente não conhece, que está ali junto e que está sendo usado. Então, é uma troca ou início muito ruim, né? Então, você não está fazendo uma boa troca. Na verdade, o ideal seria que não se fume. Agora, trocar, vai estar trocando seis por meia dúzia. E o pior, a gente está... A nossa preocupação é com quem vai começar a fumar e começa pelo cigarro eletrônico. Então, o indivíduo começa a fumar cigarro eletrônico e daqui a pouquinho ele está fumando qualquer coisa, em qualquer horário e de qualquer jeito. E aí, a indústria do tabaco se reinventa e volta a vender cigarro. E agora é o cigarro eletrônico, né? Então, é campanha educativa. É falar que faz mal mesmo. É começar a mostrar esses números de como é ruim. E orientar para que não comece, na verdade. E em relação ao cigarro eletrônico, é isso mesmo. Não pode começar como qualquer outra droga. Se você for dependente químico, fica muito difícil de você sair. Dani, como levar essa informação de maneira que os nossos filhos parem, de fato, para ouvir os pais? Às vezes, completou 18 anos, o que o pai fala é mais difícil ainda entrar, né? Fazer sentido, ah, já estou ganhando meu dinheiro, comecei a trabalhar, sou eu que compro. Papai e mamãe, às vezes, nem vão saber, né? Como que a gente leva essa informação para eles? Eu adorei o exemplo que você leu aí, da telespectadora, que ela falou que ela jogou fora, mas ela mostrou ele os prejuízos. Porque eu tenho a opção de só falar palavras de ordem, na qual eu estou falando para você não usar, eu estou mandando, e aí, aqui dentro de casa, eu acho que você não vai usar, e aí eu penso que você não está usando, mas, ao fim, você pode estar usando na rua. Então, eu tenho a opção de falar essas palavras de ordem, mas eu tenho a opção também de mostrar o prejuízo disso, que é o mais difícil que eu vejo, sabe? Por isso eu falei que eu gostei desse exemplo aí. Porque é necessário mostrar esse prejuízo, mostrar mesmo. Às vezes, não só falar, às vezes, mostrar uma entrevista como essa, onde a doutora está explicando, buscar um vídeo na internet. Eu preciso mostrar para essa pessoa, para esse jovem, o prejuízo, e, principalmente, ele precisa entender que ele não vai ser aceito sempre em todas as rodinhas mesmo, não, sabe, Betta? Isso faz parte da vida. E aí, a gente precisa mostrar desde pequeno, assim, eu não vou ser aceito sempre em todas, porque o jovem tem isso de querer ser aceito sempre. E, vez ou outra, isso aqui não me cabe. E aí, o pai precisa, o responsável, precisa mostrar isso para ele, que faz parte da vida, né? Deixa eu, então, ver com o Ésoge, né? Se teve essa influência de amigos, né? Se isso também acaba estimulando, já que antes você não fazia uso, quis experimentar, chegou até a pedir de presente de aniversário, né, Ésoge? Foi, teve essa influência, mas no sentido, porque naquela época eu achava legal, né? E com essa promessa de que ele era inofensivo. E por ele ter aquela fumaça, que é cheirosinha, tem um aroma, então, realmente pode dar essa impressão. Mas eu comecei a me atentar, além da procedência do produto, a quantidade de fumaça. Então, eu fazia, assim, uma conta. Bom, pode até, em tese, naquela época, não ter nicotina, que era o que eu acreditava. Mas a quantidade de fumaça que eu estou inalando equivale a três cigarros juntos em uma única tragada. Então, teve essa influência, mas eu, por mim mesmo, parei de utilizar. E eu observo que, naquela época, há três, quatro anos atrás, os estabelecimentos não se importavam se você utilizava o cigarro eletrônico no meio, naquele meio social. Hoje, muitos proíbem a entrada dele e a utilização ali também, somente na área também para fumantes. Legal você trazer essa informação para a gente, né? Porque até então, todo mundo achava bacana, o cheirinho daquela fumacinha, né? Não incomoda tanto quanto o cigarro tradicional. E aí, eu vou aproveitar aqui a presença da doutora, porque já ouvi relatos, doutora Jéssica, de quem fumava o cigarro tradicional, que chegava num ponto que existia um limite. A pessoa fumava, mas chegava uma hora que ficava aquela cica na boca, que ficava, sentia o odor da fumaça, né? Do cigarro, né? Ela falava assim, ah, não, por agora eu não quero mais, não. Diferente desse tipo de cigarro, né? Do vapor. Então, esse cigarro não tem um limitador. Isso faz com que a pessoa possa usar ainda mais? Na verdade, o dependente químico, ele chega uma hora que ele não está nem aí, se ele está cheirando a cigarro, aquela sensação ruim já faz parte dele mesmo, né? Ele já não liga mais, ele liga mais para quem está do lado. Então, talvez chegar uma pessoa que ele vê que a pessoa se afasta porque ele está cheirando a cigarro, isso aí faz muito mal do que ele mesmo, essa é que é a verdade. Então, assim, a gente acredita, eu ponho fé nisso, de que a pessoa que for usar o cigarro eletrônico perto da outra vai incomodar a outra e a outra já vai olhar meio que assim. E a própria sociedade fez isso com o usuário do cigarro e acredito que a gente consegue fazer isso com o cigarro eletrônico. Aquela aceitação que podia usar porque estava tudo bem e aí em locais fechados estavam os indivíduos jogando fumaça para cima. Agora já não está tanto assim, a pessoa acende um vape, as pessoas já dão uma olhadinha assim, poxa, cara, faz isso não. Então, acho que isso é um importante nivelador. Eu acho que quando o outro começa a se sentir incomodado, o indivíduo já fala, opa, pera aí, né? Então, eu acho que a educação serve para isso. Agora, o indivíduo, esse cigarro tem a função exatamente, que é o que vende dele não ser fedorento, né? De ele não deixar o dor, o cheiro ser legal, só que é irritativo do mesmo jeito, irrita via aérea do indivíduo que está fumando e do cara que está do lado. Então, ele está incomodando e atrapalhando não só você, mas quem está ao redor. Então, quem tem uma pessoa do lado fumando vape, está sendo agredido de alguma maneira também. Então, acho que as pessoas têm que começar a olhar para isso, que o negócio é bonitinho, mas não é bom. Não é bom nem para ele, nem para quem está ali naquele recinto. Perfeito. Aqui no nosso WhatsApp, a gente tem aqui uma participação da Aline. Ela diz, boa tarde, Roberta. Eu tenho um casal de filhos, um tem 18 e o outro tem 14 anos. E claro que ficamos preocupados com tudo, desde os cigarros até as drogas mais pesadas. Mas temos que instruir os filhos desde bem cedinho. E acho que um choque de realidade também não faz mal a ninguém. Mostrar para eles o quanto isso faz mal à saúde e isso deveria ser em conjunto com as escolas também. Manda para a gente sua sugestão sobre esse assunto. Às vezes, é essa alternativa que os pais têm, né? Um choque de realidade. Alguma coisa, o pai, às vezes, a mãe fica ali no desespero. Será que o meu filho está usando ou não está usando? E é o que a gente está falando, né? Eu preciso mostrar a realidade, porque, por vezes, o que a indústria mostra é o lado bom e o lado até mentiroso, né? Que não tem nicotina, que tem menos, que o cheirinho é agradável, que as pessoas vão ficar felizes. E o que a doutora traz é interessante? Por qual motivo? O contrário também é verdadeiro. Por exemplo, a senhora diz, né? Quem está do lado se incomodar, eu vou... Hum, não vou usar aqui não, porque as pessoas ao meu redor estão incomodadas. Mas, se as pessoas ao meu redor também gostam e também querem, eu vou usar mais. Nossa, olha lá que legal ele usando. Então, por isso, tem que tomar cuidado com essas pessoas, né? Que estão em volta das crianças, dos adolescentes. A gente precisa ter atenção, porque se são essas pessoas que vão incentivar e que vão gostar, eu vou querer usar. Aí, se são essas pessoas que a doutora traz, né? Que, hum, esse aqui está me agredindo, não quero ficar próximo, né? Eu não estou contente com isso. Ah, eu vou diminuir o uso, né? Olha só, a gente tem aqui a participação também do Marcelo Ramos Gomes, ele diz. E mais, né? Devemos lembrar que teve um cantor sertanejo que passou um susto com o uso desse cigarro. Na época, a gente até comentou aqui no programa, foi o cantor Zé Neto. Já também tiveram casos aí da cantora Sol, também tem problema com isso. Enfim, acho que são casos que servem de alerta, né, doutora? Sobre essas consequências, a que ponto isso pode chegar. E a gente vê que em tão pouco tempo de uso, às vezes o cigarro tradicional vai vir uma consequência a mais longo prazo, né? Não sei se essa é uma percepção rasa ainda, mas a gente percebe que esse cigarro eletrônico, os danos estão vindo mais rápido, doutora. Existe uma doença aguda grave causada pelo cigarro eletrônico, que levam pessoas para a UTI. São casos bem graves, né? A gente tem alguns casos documentados. É como se fosse aquele surto que você chegou a comentar. Sim, parece que, principalmente, dependendo do que está sendo colocado ali dentro. A gente preocupa, por quê? Porque pode provocar um quadro agudo grave, é como se fosse uma inflamação no pulmão. Isso a gente tem casos desse tipo de situação que a gente não tem atualmente com o cigarro normal. Então, a gente não sabe o que desencadeou aquilo, qual foi o conteúdo exato daquilo, porque tem vários cigarros no mercado, é difícil a identificação. Mas se sabe que pode provocar quadros agudos mesmo, de pneumonia e, assim, casos de óbito mesmo. Como aqui não é proibido, não é muito divulgado, esses números ficam mascarados. Mas lá fora isso já está chegando, já está chegando o número de óbitos, já está chegando... Porque se não existe cigarro eletrônico aqui, você não pode ter um óbito por causa do cigarro eletrônico. Então, essa notificação fica muito ruim. Então, no momento, a gente se baseia nos números lá de fora. Agora, só para a gente finalizar, chegou para a gente um relato de uma mãe que preferiu não ser identificada, que a filha dela foi pega na escola, gente, na escola, fazendo o uso desse cigarro eletrônico. Foi até chamada ali, acionada a patrulha escolar e essa menina foi levada nesse dia, a família foi suspensa, a família foi acionada. Às vezes, Dani, já chega num ponto que o filho está viciado e os pais ainda não perceberam, né? É um choque, né? Eu posso imaginar. Para chegar a esse ponto de levar à escola, levar para a escola e fumar na escola, será que pode estar viciada? Pode. Ou também para você mostrar para os amigos? Tem duas possibilidades, né? A possibilidade é essa que a gente vem falando, de ser aceita, de mostrar que... Porque meus colegas acham interessante, então eu vou mostrar para eles o que eu tenho, o que eu uso. Mas eu tenho adolescente que está viciado, realmente, que a gente precisa fazer tratamento igual faz com adulto, sabe? Para tirar o vício mesmo. Eu tenho adolescente que estava em vias de conseguir uma internação, porque era o meio de conseguir mais fácil, assim, né? Ele não estava conseguindo realmente, sabe? E aí agora, entendendo melhor, a gente entende a quantidade de nicotina, enfim, né? E aí o vício a gente tem percebido que realmente ele acontece mais rápido do que o cigarro tradicional. Perfeito, Dani. Obrigada, viu, pela sua participação. Então, dá um beijo na sua filha linda, maluca, que está com seis meses, que está aqui com a gente no estúdio, tão boazinha. Está morrendo de saudade. Obrigada também, doutora Jéssica, pelos seus esclarecimentos. Só reforçando aí, gente, olha, um mlzinho que alguém fuma aí no cigarro eletrônico corresponde a dois maços e meio do cigarro tradicional. Então, por favor, vamos botar a mão na consciência. Obrigada, Zorji! Obrigada, viu, pela sua participação nessa conscientização aqui para o nosso público. Obrigada, nossa audiência agradece. Obrigada, gente.